Isso tudo aconteceu Fiquei alto diferente em mim se passava Um minuto nem levou Meu coração quase parou Oh, sim, sim, minha tristeza acabou Sim, sim, desde que ele chegou Sim, sim, muito feliz eu estou Neste amor que tão cedo eu comecei A durar muito tempo que vencer Oh, sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias e tomando sol na praia eu estava De novo ele chegou Com seus olhos me gritou Eu senti que algo diferente em mim se passava Um minuto nem levou Meu coração quase parou Oh, sim, sim, minha tristeza acabou Sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito feliz eu estou Sim, sim, muito feliz eu estou Oh, sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito feliz eu estou